E olha só, o IBGE estima que no Brasil pelo menos 200 mil pessoas sofram de mal de Parkinson e uma nova descoberta traz esperança para as pessoas que têm a doença. É, pesquisadores brasileiros e americanos agora sabem como é que a doença começa a se desenvolver e isso pode ajudar a diminuir os sintomas gerados pelo Parkinson. Foi nesse laboratório que os pesquisadores identificaram pela primeira vez o início do desenvolvimento do Parkinson. As equipes descobriram que a doença começa quando uma proteína chamada alfa-sinucleína se junta a outras dentro dos neurônios, que morrem. Esses aglomerados se espalham como um vírus pelo cérebro. O estudo é resultado de três anos de pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O avanço vai permitir um diagnóstico mais rápido e preciso da doença. O estudo feito nos últimos três anos identificou pela primeira vez o momento exato em que o Parkinson começa a se desenvolver. Com isso vai ser possível descobrir a doença muito mais cedo, antes que a mobilidade e a capacidade cognitiva do paciente sejam comprometidas. O professor responsável pela pesquisa no Brasil explica que ainda não há cura para o Parkinson. O tratamento é paliativo para controlar os sintomas. A gente conseguiu pegar esses verdadeiros vilões e que vão levar à formação do agregado e também tem esse alto potencial de propagar para outras células. Como toda doença, o ideal é que você previna a sua evolução. Marcelo, que teve o diagnóstico da doença há cinco anos, toma 15 comprimidos por dia para controlar principalmente o tremor e a lentidão dos movimentos. Ele recebeu com entusiasmo a novidade. É um avanço significativo para a descoberta definitiva da cura ou então melhorar cada vez mais nossa qualidade de vida.